O povo que chama, chama, chama o preso, o preso meu bem quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Enquanto a gente lava as louças ou prepara o almoço Vamos discutir política Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser Eu sou a Silvana Eu sou a Meva E hoje nesse podcast seremos anfitriã do nosso querido Delubso Soares Vamos mexer esse doce Direto de Oxford E eu direto de São Carlos E eu em São Paulo Eba! Hoje é dia 10 de 2 de 2021 Comemoramos 41 anos do Partido dos Trabalhadores A vida de cada um de nós é prova de que o Partido dos Trabalhadores mudou a história Porque nasceu da comunhão dos trabalhadores É o partido que provou que é possível transformar a utopia em realidade Vamos começar falando com o nosso convidado Que hoje a gente comemora o aniversário do PT Nada mais justo que a gente falar com esse convidado tão ilustre Então nós queremos saber sobre quem é Delubso Soares Para além do que nós conhecemos na política Eu comecei a minha vida desde o início Eu sou filho de uma família muito simples Nasci numa cidade do interior de Goiás Chamada Buriti Alegre Uma cidade pequena De 10 mil habitantes hoje Cheia de Covid Cheia de Corona Porque inclusive morreu um amigo meu ontem Lá já morreram mais de 20 pessoas Uma cidade pequena E tem 500 pessoas que foram atingidas pelo Corona Porque lá o governo nosso do Lula e do prefeito Na época era do PT Nós levamos para lá uma fábrica da Sadia E aí tem aglomeração de pessoas Lá mata 200 mil frangos todo dia E tem um figurino de gado que mata de boia Que mata 300 cabeças por dia Então tem aglomeração E essa área de alimentação não para Então a cidade sofre muito com isso Agora nasci lá, fiz o ginásio Fui para Goiânia, fiz o segundo grau em Goiânia Fiz a universidade Estudei matemática Comecei o mestrado Mas aí interrompi por causa da... Já começou a época de 78, 79 Greve para lá, greve para cá E movimentação, criação do PT Criação da CUT Eu militei muito no movimento de professores Nosso sindicato lá Era equivalente a POS Nós sempre tivemos uma relação muito boa Entre o CPG e a POS Agora o sindicato chama-se Intego O Sintego e a POS para o sindicato Então são sindicatos irmãos A luta é a mesma A exploração é a mesma Tanto do governo estadual Como dos governos municipais Estamos na batalha E de lá, naquele período Nós começamos a criar A ideia, a cada lugar do Brasil A criar o PT A criar um partido Partido para os trabalhadores Que a gente chamava Um partido com os trabalhadores E tudo foi coincidindo Foi coincidindo em 78, 79 E nos anos 80 No começo de janeiro Hoje faz 41 anos Nós resolvemos Reunirmos um conjunto de companheiros Aqui no colégio Cion Eu estava De Goiás nós vinhamos um ônibus Para cá Eu estava nesse ônibus Fundamos Criamos Lançamos o manifesto E depois aprovamos o estatuto do PT E a documentação A legalização Em fevereiro Aqui no No Instituto Sede Sapiense E a partir daí A história do PT É uma história longa Eu Fui Sou militar do PT Desde a fundação E depois Nós estamos aí na batalha E o Brasil é o que é hoje E o PT Contribuiu e muito Muito acerto Erramos também Algumas coisas Mas nós estamos aí na luta Junto com o povo Para construir um Brasil Com igualdade social Com fraternidade E com soberania Eu conheço o Cion Ele fica ali Na Higienópolis É um É um colégio Católico Né? Isso É Eu moro A um quilombo daqui Ah certo Não dá nem isso E foi ali Que começou a sua história Na política? Não, não Eu já era militante Na Em uns anos Setenta e poucos Setenta e tantos Setenta e cinco Setenta e cinco Começa o movimento Pela Anistia no Brasil Né? Eu já era militante Da Anistia Já discutia com as pessoas E tal E eu Meu primeiro movimento político Parte Político mesmo Foi na Anistia Porque a gente queria defender Os interesses Da Da queda Das famílias Né? Porque a gente não conhecia Os presos políticos Né? A gente só ouvia falar Conhecia as famílias Nós criamos um movimento Da Anistia Que era coordenada Por várias pessoas Advogados como Zé Carlos Dias Como O Leg Luiz Eduardo Greenhalde Teve um apoio muito grande Da Igreja Católica Do Dom Paulo Evaristo Arnes Então a gente militava Nesse momento Eu nunca militei Em igreja Mas sempre Respeitei Boito Igreja Católica As igrejas evangélicas Que tinha gente também Que militava Então Já era um Vamos chamar assim Um militante Aí veio Nós Era professor Né? O professor sempre luta muito Porque E a justiça Era muito grande A ditadura A ditadura Oprimia A gente queria A primeira briga É concorrer com o escolar Com a grade Né? Que mandava Tem que ser assim Assim Não, não Assim os alunos não aprendem Vamos fazer trabalho coletivo Vamos dar aula à tarde Para os alunos Que não aprenderam Vamos fazer grupo de estudo Isso Mas está durando Está durando A morte Então Aí depois Vem o PT Vem a fundação Isso É isso que eu ia perguntar Não É isso que eu quero perguntar A gente quer saber Certinho Como foi Assim A fundação do PT Toda a luta Que foi para isso E como foi É Foi uma coisa Mais ou menos Natural O PT Ele conseguiu Atrair Atrair Para dentro Do PT As pessoas Que estavam No movimento Sridical Lutando por melhores salários Melhores condições De emprego Um trabalho decente Dentro do local De trabalho Esse pessoal Uma parte significativa Nem todos Mas uma parte Majoritária Veio para o PT Pessoas Que tinham Vindo com a igreja católica Com a igreja evangélica Também vieram para o PT Muitos intelectuais Progressistas Intelectuais de esquerda Como o Mário Pedrosa O Antônio Cândido O O Paulo Freire Que é a maior expressão Nossa Que Inclusive Quando nós fizemos Uma ficha lá Lá no Senhor Eu cheguei para o Paulo Freire Lula Eu vou assinar a sua ficha Falei não Eu quero que o Paulo Freire assine Ah Que louça Do professor Paulo Freire Aí Até Consegui convencê-lo De levar ele No congresso Da CNTE Que hoje é a CNTE Porque era CPB Lá em Goiás Em 1982 Ele foi Deu a aula magna No congresso de professor Deu a aula magna Aquela junção A palestra central Era do professor Paulo Freire Inclusive nós demos o nome Do congresso Paulo Freire Realizado em Goiânia Com toda a precariedade Em 1982 A das eleições municipais Então eu sou fã Número um Do 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 Paulo Freire E o Mário Sérgio Que é muito meu amigo E as pessoas perguntam Você parece o Deluxe Eu falo Eu sou a versão Robusta do Deluxe E eu gostaria de ser Uma versão pequena Da capacidade de comunicação Que o Mário Sérgio Cortella Tem Inclusive uma Foi uma das minhas Advogadas Em um processo É fantástico Então a vida é assim O PT É a junção disso Intelectuais Gente de esquerda Sindicalista Gente de igreja Trabalhadores E ali começou Aquela frase do Enfio É fundamental O PT É a nossa voz A nossa força É a nossa voz Nós viemos Para dividir o poder Nós viemos Para dividir o poder Nós não queremos só o governo Queremos dividir o poder O poder econômico O poder social O poder das pessoas Poderem ter moradia Estudar Ter saúde E não achar Que nós só servimos Para trabalhar Para ser professor Para ser diretor de escola Para ser outra profissão qualquer Para ser frentista Nós queremos também Dirigir o país Porque nós somos a maioria E a maioria Entre nós Nós três aqui A Silvana tem já Mais uma característica Mas o Brasil Não pode ser um Brasil Só de brancos E os brancos Normalmente Dirigem o Brasil O Brasil A Silvana Não é branca A Silvana Não é branca É como eu A falsa negra A falsa branca A gente está no... Não, a mim Por que? Você está me chamando de branca? Eu não Estou chamando você de negra Então Meu pai era negro E minha mãe era portuguesa Assim, branca mesmo E eu estava pensando Sabe, Delúbio Delúbio Que é o seguinte, sabe Eu sei que vocês Nessa época Lutaram muito Mas mesmo assim Eu acho que não conseguia chegar De uma forma assim Para os jovens Porque Na época sim Na época Na época da ditadura De 1984 85 Porque você vê Eu não Eu só descobri o Lula Quando eu votei nele Em 1989 E... Mas eu não sabia nada dele Porque na televisão Não mostrava nada dele Então Eu Eu fugi do Brasil E fui para os Estados Unidos Quando o Lula perdeu Então Eu acho que A gente não pode deixar Cometer o mesmo erro Igual Porque os brasileiros Como eu Que saíram Fugidos do Brasil Já começaram a fazer isso Depois do golpe Então Tipo assim A gente tem que evitar isso Porque são célebres Célebres Que deixam o Brasil Que deixam o Brasil Fogem Vão embora E é uma pena Que essa ditadura Ela Ela destruiu tantos sonhos Eu só queria pôr isso aqui Dentro Porque Tipo assim E somos nós De cores Diferentes Que mais sofremos Porque perdemos Os pais cedo Porque a mãe Fica viúva Então a gente tem que olhar Com carinho Como educar esses jovens Para que eles não desistam Que eles saibam Que eles têm força Que tem como lutar Agora Eu queria que o senhor Falasse para a gente Como que o senhor Avalia as políticas públicas Do PT Dos governos O PT Silvana Para mim é o seguinte Você que está aí No outro Do outro país Ela A Maria Eva Ameba Está lá em São Carlos Eu estou aqui em São Paulo Cada um de nós Dentro dessa trincheira Que a gente está de luta Cada um faz a luta De onde está Porque quando o soldado Vai para a guerra Ele não escolhe a trincheira Ele é colocado Numa trincheira E ali ele tem que ir Para frente Inclusive Aquele filme Em 1919 Em 1917 Que saiu agora Um filme ótimo Que sinaliza A guerra de trincheiras Que foi a primeira guerra E nós vamos enfrentar Uma guerra Daqui a um período E todos nós Vamos ter que ser guerreiros Guerreiras Guerreiros e guerreiras Guerreiras e guerreiras Para superar Essas dificuldades As políticas Respondendo a sua questão As políticas Que nós apresentamos No governo Lula Ela não nasceu No governo Lula Ela já é fruto Dos governos estaduais Dos governos municipais Das experiências Que nós vivemos E foram políticas Muito assertivas Assertivas do ponto de vista Da população mais necessitada Foi a primeira vez Que um país Teve um governo Que colocou O poder público Em função Da maioria do povo Normalmente Os governos Que veio da ditadura Mesmo antes da ditadura Os governos Pós-ditadura Colocavam o governo Em função De um setor Ou do agronegócio Ou dos banqueiros Ou dos industriais Ou dos três juntos Não em função O Bolsa Família Que todo mundo Falava 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 E agora nós estamos Aí clamando Clamando Para a continuidade Do auxílio emergencial Porque nessa pandemia O desemprego Já era alto Ficou mais alto Mais difícil De locomoção Você está aí Na Inglaterra Sabe que a pandemia Ela não pode brincar Só tem um remédio O distanciamento social Saber trabalhar Com todos os cuidados Da higiene E da proteção De cada um de nós Então é uma vida difícil Hoje E lá atrás Também era muito difícil Mas o nosso governo Aqui no Brasil Inclusive tem um amigo O meu que escreveu Um artigo longo De um jornal Ele tem um jornal Então ele escreve O que ele quiser Escreveu 86 páginas De um jornal Dele Chamando Só falou sobre isso Aquele dia Um artigo enorme Chamando Revolução silenciosa No governo Lula Então nós fizemos Muita coisa Fizemos muito movimento Agora A grande mídia Ela está a serviço Do capital E a luta de paz existe Os capitalistas Determinam O que os seus A século faz Quem são os A século São os CEOs Que são Aí nós vamos Já ter Uma denominação De capitão Do mato Modernos Capitão Do mato Moderno Era isso Era essa Uma das perguntas Assim Como que o senhor Avalia hoje O papel da mídia Da mídia E quem são Os novos capitães Do mato Isso é importante Deixar claro E até parar E perguntar E explicar Para as pessoas E o papel Desses capitães Do mato É sempre É uma expressão Que eu falo Até brinquei Outro dia Numa live Que eu fiz Com as pessoas Ou a reunião Que eu gosto muito Daquele filme De jango livre É um filme Maravilhoso Que onde mostra Que tem Num determinado lugar Tem um Um dono de escravo E tem o capital Do mato Que é tão Violento Quanto O dono Dos escravos E hoje Na modernidade Está a época Vamos chamar Medieval É a época Que tinha escravo E depois Foi mudando 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 O conceito O capital Hoje Ele tem os seus Capitãos do mato Que são os executivos Os CEO Das empresas O CEL Sei lá Como é que fala É Nos inglês É CIL CIL Que a gente fala CIL E aí Mas as pessoas Os executivos Se sentem Capitão do mato Antes de como Nem todos Tem exceção Mas age como Você viu aí A luta Da Atrajano Da Luísa Atrajano Para Contratar Executivos Negros E a luta Que foi A guerra Que foi Contra a Luísa Atrajano E a Magalô A Magalô Fazer essa campanha Parece que é um preconceito Não É valorizar A maioria Da população Em determinado período Em determinado momento Quando nós aprovamos As cotas O Silvana Você que não estava Aqui no Brasil Uma luta muito grande O pessoal não Tem que ver A competência Meritocracia Mas você sabe Que eu estava andando Aqui nas ruas De Oxford Um dia E aí aparece Uma menina Você sabe Que ela é pobre Ela não é Uma pessoa assim Da classe baixa Não Por que você veio De lá do Brasil? Não É porque Não dá Não dá Porque agora Tem cota Para negro E eu Naquela época Eu ouvia Mas eu ficava quieta Então isso é um erro Também da gente Que naquela época Que eles começaram A falar Que começou Aquele 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 preconceito Que você Às vezes ouve E não fala nada Então Eu acho Você não responde Porque você acha Que é um absurdo Não é Silvana? É coisa tão absurda Que nós nos calamos Exato Tipo assim Eu não conseguia entender Como que uma pessoa Poderia ter falado isso Para mim Para mim Olha para minha cara Eu não sou branquinha Não tenho olho azul E as pessoas Elas não enxergam Mas é um problema Nós temos o problema Não é de agora Há anos e anos E anos e anos Bem antes Da nossa geração Que a gente chama assim Alineação Que isso é que A grande mídia Faz da cabeça das pessoas A grande mídia Ela está em função Do capital O capital não quer Que os pobres Se desenvolvam Eles querem Que os pobres Continuem o povo Para trabalhar para eles Não pode pensar Não pode ousar O que esse rapaz fez Eu chamo rapaz Porque ele é um pouquinho Mais velho que eu Luiz Inácio Lula da Silva Foi quebrar correntes Nós temos que quebrar As correntes Que estão amarrando E a corrente mais difícil De quebrar Silvana Preconceito É a que está na cabeça É As crianças As crianças Eu sempre falo Desde criança Desde quando eu acho Que eu Meu pai dizia Que eu era tão teimoso Que me jogasse do rio Corria ao contrário Mas sempre pensei Eu sou uma pessoa De mente livre E quero que todo mundo Tenha a mente livre Sempre conversei Com meus alunos Sobre isso Com meus colegas De escola Com meus colegas De partidos Com meus colegas De movimento sindical Primeira coisa Que nós temos Que ter a mente aberta Exato Para pensar Estudar Ler Refletir Ver as experiências Que deram certo As experiências Que deram errado Como é que a gente Corrige aqui Como é que corrige ali Mas tudo isso É difícil de fazer Porque tem o poder dominante A classe dominante É a luta de classe Não quer que os pobres Invertam Estude Porque você vê A mãe era empregada A filha era empregada E se continuasse A filha da filha Ia ser empregada Quebraram essa O Lula quebrou O Lula quebrou Quando mandou os pobres Para a universidade É A minha mãe era A minha mãe era Cozinheira Eu ia ser faxineira Eu ia ser faxineira A minha vida toda E meus filhos também Iam também viver Aquela vidinha Mas eu gostaria Ontem Nós tivemos Uma grande Vitória Porque deu 4 a 1 Para o Lula Então eu queria Que o senhor Desse a sua opinião Sobre a Lava Jato E que também Qual é O papel Da mídia No golpe Da mídia Dentro do golpe Da Lava Jato E qual está sendo A mídia ainda hoje Porque parece que ela ainda Tem uma grande influência Parece não Ela não para Ontem eu assisti O Jornal Nacional E eles estavam Falaram lá Deram a opinião Do Moro Tipo assim Não fala nada Sobre o Lula Da inocência dele Não Já dá a opinião Do Moro Eu acho isso Um absurdo Sabe Eles fazem Uma lavagem cerebral É verdade Tentam fazer Que não fez com você Aqui nós somos três Que a Globo Não faz a cabeça Não faz a cabeça De várias pessoas Hoje o Chico Arca Está reclamando Que é uma pessoa Importante Influente Que eu gosto muito Além Eu gosto dele como pessoa E gosto dele como Militante Como compositor Ou escritor Das músicas dele Então é o seguinte A sua pergunta Lava Jato Ontem Foi uma vitória Importante Para esse movimento De mostrar Quem era Sérgio Moro O que está em julgamento Silvana e Neiva Não é o Lula Está em julgamento É o comportamento Do Moro Se ele for um juízo parcial Ou não Nós já Sempre achamos isso Quando a gente Estava lá na cadeia Eu e o Vacari E outras pessoas Conversavam muito Sobre isso E que tinha Confusão Tinha confusão Tinha treta Nesse negócio Mutreta Ambalacho Tudo Estava envolvido Na Lava Jato Porque Aí Agora Depois da Da Publicação Do Intercept Que aquele hacker Fez E divulgou Ficou mais claro O mundo inteiro Está sabendo Que o Moro Foi um juiz Que foi lá Para condenar O Lula A pedido Do PSDB A pedido Dos banqueiros Internacionais Das organizações Dos Estados Unidos Que sempre Estão querendo Criar confusão Criar dificuldade Derrubar governo Em todos os lugares Vocês viram Você que está em Autosfólio Não sei se você Observou Se a Ameva Conseguiu observar Quando teve o golpe Na Bolívia O presidente da Tesla Daquela É O que? Que Deu Ajudou a dar o golpe Na Bolívia E dar o golpe Onde seus endereços estão Lamentavelmente Aquilo não é um pensamento De um empresário Que hoje Considerado Um dos Mais ricos Dos Estados Unidos E do mundo Aquilo é o pensamento Médio Da classe dominante Americana Que é o seguinte Alguém não está fazendo O que eu quero Eu vou lá e tiro Eles acham Que nós somos Quintal dos Estados Unidos Porque quando eles fizeram Lá Veja bem Os americanos Quando eles fizeram A guerra de sucessão Eles foram para cima Do México Tomaram a metade Mais da metade Do México Novo México Califórnia Texas E incorporaram No estado americano Incorporaram O que era espanhol Então eles falaram A América é nossa Aí não dominaram O resto O resto aqui A gente monta Uma estrutura aqui E vamos dominar O mundo Principalmente A América Latina Nada pode crescer Na América Latina Sem o nosso consentimento Nós não pedimos Quando o Lula Foi eleito Nós não pedimos O Bush Que era o presidente Dos Estados Unidos Para governar Nós tivemos Uma boa relação Com o Bush O governo Lula Mas não pedimos O Bush Para governar E governamos Como a gente queria Então a Lava Jato Ela veio O Moro Foi julgado ontem Quero explicar Para todos vocês Estão nos ouvindo Estão nos assistindo A Lava Jato Ontem Foi julgada Foi julgada Não Foi mostrada Que a suspeição Do Moro Existe Onde legalizou Legalizou Permitiu Que a defesa Do Lula Tivesse acesso A todas as conversas Que eles tiveram Do submundo Nós estamos conversando Aqui Mas antes Tem aquelas conversas As conversas Que não foram publicadas E todas as condenações Foram armadas A minha A do Vacari A de outros companheiros E a do Lula Que é mais importante Por que o Lula É mais importante Que nós Porque ele foi Presidente da República Ele é o homem mais público Todos nós Todos nós Cada um Tem uma sua importância Nem que seja Para nossas famílias Mas o Lula É uma pessoa Muito importante Para o país E eles tiraram Betaram O brasileiro De ter o direito De escolher O seu legítimo Apresentante Quando tirou o Lula O Haddad Entrou no lugar Fez um papel excelente Um papel maravilhoso Mas É porque Na verdade Acabou ganhando Esse negócio aí E a mídia Fez o seu papel O STF O STJ O STF Todos os tribunais Fizeram o seu papel De impedir Isso é Muita gente Até sem saber O que estava fazendo Mas as pessoas Exato Ontem o Gilmar O Gilmar Mendes O ministro Ele disse Que ele foi Iludido Ao impedir Que Lula Assumisse A Casa Civil De Dilma Ele se sentiu Traído Porque Veja bem Gente Aquele áudio Que foi divulgado Você acredita Na justiça Você acredita Na justiça Eu acho que o Gilmar Do Mensalão Eu e vários Outros companheiros 25 companheiros 40 denunciados Nós fomos condenados Por uma chefe de jornal Nada era verdadeiro Que era compra de voto Não teve isso Não teve compra de voto Então Mas E foi pro STF Então Quando o STF Toma uma medida Arbitrária Injusta Liderada pelo ministro Joaquim Barbosa As instâncias Inferiores Passam a fazer Que foi o que o Moro fez Se o STF Fez toda a barbaridade E na hora que ele viu Que o Joaquim Estava errado Ele pediu demissão Foi embora Pediu aposentadoria O Moro fez a mesma coisa Só que o Moro Ele fez injustiça Foi puxar saco Do governo Bolsonaro Foi botado pra fora Achava que ele tinha Que ele era maior Que o Bolsonaro Tinha a mídia Toda a seu favor Só que tem A mídia está dividida Nessa relação De Bolsonaro e Moro A Globo e Moro A Record E o SBT E os outros canais São Bolsonaro E aí ficou aquela confusão E a Globo Tenta defender o Moro 24 horas por dia Não fala do Lula Não fala do PT Nas eleições municipais Agora o PT acabou O PT não tem mais nada O PT... Então eles estavam acabando Com o PT O PT exerceu E como eu sou Fulgador do PT Desde os 80 Eles já acabaram com o PT Não vai acabar nunca com nós Nós vamos fazer O nosso trabalho Nós somos uma ideia Ideia não se prende Por isso que eu falo Aqui na cabeça Quanto mais ideia A gente tiver Melhor para o povo brasileiro Para trazer a juventude As mulheres As minorias A minoria que eu falo O que eles dizem? Os negros não são a minoria As mulheres não são a minoria Tratar bem o pessoal Nós temos 10 minutos Estou à disposição Deixa a sua falar Delúvio, o seguinte Mas ainda não ficou claro E o PT E o Partido dos Trabalhadores E nós vamos ter que trabalhar muito Para mostrar E provar Essas condenações injustas Que foram feitas Com manchetes de jornais Isso tem que ser esclarecido E levado A cada um dos brasileiros Porque esse foi o crime deles Condenou pessoas e integrantes Do Partido dos Trabalhadores Com manchetes de jornais E sem provas Aí está o crime deles Não me pergunte prova Eu tenho Porque tenho convicção Como diz o Lula Ele deveria ter saído preso Lá daquele dia Isso sim que ele deveria ter saído Como você O Lula também foi condenado Por um crime indeterminado Por um artigo no Globo Verdade É uma manchete de jornal Vai virar moda agora Por isso nós devemos fazer O seguinte lema Lula inocente Lula livre Lula inocente Lula presidente É isso Exato Lula livre Lula presidente Evar E meva E todos que estão nos acompanhando Eu acho o seguinte Os tribunais Eu acredito na justiça Não no judiciário brasileiro Os tribunais todos O juiz toma sua medida lá Depois vai para o tribunal regional Condena Seja ele municipal Juiz local Público Estadual ou federal Os STJ local Condena a mesma coisa Pobre O STJ nacional O STJ condena O TRF condena E o STF Agora que está tomando uma medidinha Mas desde o mensalão Então nesses tribunais A gente não tem chance Nós vimos agora Esse episódio da renovação da Câmara Nesse episódio Que já está constituído 500 deputados Desde que ele tem 120 Não vai ir 120, 130 Não vai ir Nós não vamos ganhar nada Nesses tribunais Tanto é que o tribunal Da Câmara Lá do Senado Câmara e Senado Vamos chamar que fosse um tribunal Botou a reforma da Previdência Reforma trabalhista Teto de gasto Tira direito Nesses tribunais Nós não ganhamos nada O único tribunal Que nós vamos ser vitoriosos É o tribunal popular Que reúne você Você Roberto Carlos Reúne a dona de casa Reúne o frentista Reúne o operário Reúne o camponês O tribunal popular Que vai reunir Primeiro domingo De outubro de 2022 Esse é o tribunal De 160 milhões de brasileiros Que são os brasileiros Que vão escolher O novo presidente E aí nós vamos Tenho clareza Por isso eu brinquei Lula livre Lula inocente Lula presidente Lula vai estar na urna Nós vamos apertar lá O 13 vai aparecer A figurinha do Lula E nós vamos eleger O Lula E eu quero convidá-la Você mesmo Para vir para São Paulo Você Silvana Ah eu vou Essa vez eu não vou perder De nada Vestir uma Uma coisa que eu faça Os melhores Mudistas aí De Londres Já manda fazer Sua roupa Bem vermelha Vai lá em São Carlos Pede a melhor costureira Ou melhor costureira Antigamente chamava De alfaiate Para fazer Um design da roupa A gente Todo mundo de vermelho Subir naquela rampa Maravilhosa A gente vai ter Que selar Todas essas leis Que prejudicam O mar vermelho Nós vamos Envermelhar Aquela esplanada Exatamente Muito bem Para isso Para isso Organizar grupos de conversa Grupos de reunião Com calma A pessoa Possa não querer Ser Lula hoje Mas amanhã Pode ser Ela vai ser Na próxima semana Vamos conversando Com as pessoas Esse negócio do Bolsonaro Ficar xingando as pessoas Política do ódio Contra gay Contra mulher Contra negro Nós não devemos Entrar na conversa Do Bolsonaro Ficar xingando o Bolsonaro Nós temos que falar Bem das nossas Propostas Do nosso programa E que Lula É o melhor Para representar O programa Nós temos que discutir O programa Ah é A gente tem o plano De planejamento O plano nacional Então a gente vai pegar Um item por item A gente vai Porque a gente já está Pegando a Constituição Eu e a Meva A gente lê a Constituição Explica a Constituição Traz algum ponto Que aconteceu E por que Que isso é importante Na vida diária Do militante E do trabalhador E agora A gente tem que fazer Isso com esse plano Porque as pessoas Têm que conhecer Ele só está no papel Por enquanto Mas quanto mais Não, não, Silvana Já tem algumas ações O Delúvio já sabe Vamos perguntar para ele Esse plano de reconstrução Do Brasil, Delúvio Isso é um marco É um marco Na atualidade Na atual conjuntura Por que é importante Lançar esse plano E as pessoas discutirem A fundação Perseu Abramo Reuniu 600 Das Presenconétat gospel